E aqui eu quero, um momento, vou ter que voltar para cá, certo, beleza, então eu gostaria de apresentar esse tema aqui, para que nós possamos acompanhar de perto e ver como isso tudo funciona, tá certo? Aqui mostra um programa que foi feito com seis indivíduos que se voluntariam a fazer uma nova abordagem de tratamento. Ok, então, esse programa foi desenvolvido pelo Dr. Gabriel Cousins, ele é médico de família e também psiquiatra, mas ele fez isso porque ele tem especialidade em medicina de família, para ver se isso funciona, esse tipo de tratamento. E esses são os sujeitos que participaram dos tratamentos de 30 dias. Aqui mostra que 10% de toda a população americana sofre diabetes, isso em 2012, em que 29 milhões americanos tinham sido diagnosticados de diabetes. Aqui no Brasil, sempre aumenta 500 novos casos por dia de diabetes. Então, isso totaliza 14 milhões de novos diabetes por ano. E existem dois tipos de diabetes, um é tipo 1 e o outro é tipo 2. E vou mostrar que o tipo 1 precisa de insulina, porque não produz, e o tipo 2 produz insulina, mas não funciona direito. E precisa de insulina regular para controlar a doença. E aqui você pode ver um quadro bem ilustrativo. Você pode ver aquele figura à sua esquerda em cima, como deve ser o normal. A insulina produz insulina e vai para o receptor, e a insulina vai ativar o receptor que se chama GTF, e assim a glicose entra. No tipo 1, não produz insulina, não é suficiente ou nada. E por isso, não pode ativar o receptor, porque não tem insulina, e assim, portanto, também não entra açúcar na célula. No tipo 2, ele produz insulina, só que o receptor não está funcionando. E assim, também o glicose não entra, daí fica de sobra no sangue. Então, aí você pode ver a diferença de dois tipos de diabetes. Agora, vamos analisar qual é a causa primária do tipo 1. E qual é a causa primária do diabetes tipo 2. São causas diferentes, causas primárias diferentes. Uma é do tipo 1, é causada pelo lácteos. Os lacticínios causam diabetes tipo 1. Na verdade, o diabetes tipo 1 é uma infimidade autoimune. Quer dizer, está atacando as células beta que produzem insulina. Mas como são destruídas essas células beta, como vai produzir insulina se não tem células beta? Então, em vez de os anticorpos se defenderem contra intrusos de organismos patológicos, como vírus, bactérias e fungos e células de câncer, então esses anticorpos atacam as células beta nesse caso. Por isso, não produz insulina. Agora, o tipo 2, a causa primária é gordura e falta de exercício. Isso é a causa primária. Não é açúcar, não. Açúcar é secundária. Por causa de não estar sendo aproveitado açúcar, e aí você come muito açúcar, e ainda tem excesso de açúcar no sangue. Mas também tem outra causa. Adossantes artificiais. Isso também pode causar diabetes tipo 2. Muita gente fica surpresa em ouvir isso, mas isso mesmo, porque ele está enganando o pâncreas, a produzir insulina, e não funciona. Porque foi enganado pelo adoçante artificial. Ela é doce, mas não tem glicose. Entendeu? Então, essa é a diferença dos dois tipos de diabetes. Existe, então, um terceiro, que vou explicar um pouquinho mais pra frente. Vamos ver se consigo encaixar tudo. Agora, são os sintomas pra você poder perceber. Em caso de hiperclicemia, você vai ter boca seca, aumenta da sede por isso, e dá fraqueza, dor de cabeça, e fica com visão embaçada, e aí tem também problemas de urina também, né? Certo? Por que dá boca seca? Por que dá aumento de sede? Esse é um mecanismo de proteção do corpo, fazendo com que você beba muita água. Por quê? Para eliminar o excesso de açúcar no sangue. E assim, pode lavar o excesso de glicose pela urina. E por isso dá aquela frequência urinária. Entende? E por isso é um mecanismo de oferecer a melhor qualidade possível pra tua vida. Até o último segundo da sua vida. O corpo vai fazer de tudo. Então, esse é um mecanismo que ele usa, causando boca seca, e assim dá muita sede, e você vai forçar, toma muita água, e assim você urina o paciente. E por que causa fraqueza? Porque o glicose não entra na célula, que daria energia. Certo? E muito açúcar dá dor de cabeça. E também fica com visão embaçada por isso. No caso da hipoglicemia, a pessoa começa a suar, então causa palidez, e causa irritabilidade, porque não tem glicose nem para os neurônios, que ele também precisa de açúcar, e aí fica irritado. E assim também tem muita fome, porque está pedindo que entre mais glicose, porque o glicose não está sendo oferecido para as células. E assim fica solonento, e também coordenação também não fica boa. Inclusive, para as pessoas que sobram hipoglicemia bem severa, entra em convulsão, inclusive. Um país que está possesso, mas não é. E fica em convulsão, não consegue se controlar, quase morde a língua. É bem terrível quando isso acontece. Quando isso acontece, tem que colocar mel, ou qualquer dor se baixa a língua, e assim o glicose já levanta. Está certo? Muito bem. Então, o tratamento de comércio não é simples. Usando a insinina, tira de exercício, certo? E assim é tratado dessa forma. E a comunidade aceita que não há nenhuma cura para diabetes, certo? Ou será que não existe realmente? Nós vamos ver agora. nesse documentário. Nesse documentário mostra que é feito um tratamento diferente, uma nova abordagem de tratamento, só à base de alimentação 100% viva e crua. Esses indivíduos vieram de diferentes origens, com estilo de vida variado. E aqui são os candidatos que se pontificaram a fazer esse tipo de tratamento. Austin, 25 anos, tinha diabetes tipo 1, bem como com problemas com bebida. E o Keith, também de 25 anos, seu médico disse que devia estar morto, porque eles tinham um nível de açúcar no sangue de 1.200, quando o normal varia de 80 a 100. Porta 5. É bem elevado o glicose desse rapaz. E estava vivo ainda. Incrível. O Bill, de 58 anos, ele sempre visitava o catologista e sofreu a neuropatia, pois não sentia os seus pés, por causa do excesso de açúcar no sangue. O Michele, de 36 anos, uma esposa e mãe, obeso e diagnosticado com diabetes tipo 2. Henry, de 58 anos, tomou insulina, juntamente com 9 outros medicamentos, diariamente com nível de açúcar no sangue, de 464. E a Pamela, de 63, uma mulher obeso, com histórico de diabetes na família. Esse é o quadro de saúde de cada um deles. E assim foi bem simples o tratamento, alimentados à base só de vegetais por 30 dias, e os resultados foram surpreendentes, mas à base de vegetais, sem frutas, nem beterraba, e senhora vai. Porque isso poderia levantar um pouquinho de glicose. Então, qual foi o resultado? Chegando ao terceiro dia, o Kurt, Bill e Henry já não precisavam mais tomar insulina e outros medicamentos. Apenas três dias, após uma dieta orgânica na base de plantas, o homem de 25 anos, com nível de açúcar no sangue, de 1.200, não precisava de insulina. Olha só, de 1.200 de glicose, já não precisava de insulina. Todos os três estabilizaram os níveis de açúcar no sangue, enquanto a Pamela foi capaz de reduzir a dose de insulina em 33%. Ele conseguiu eliminar 67% de insulina no terceiro dia. E o Henry estava a ponto de desistir, não queria mais no dia 12, mas tinha já caído de 464 para 256. Ele sentia que estava velho demais para o programa e decidiu deixar o experimento. Mas quando o filho dele chegou no dia 17, quando ele saiu, já não estava mais com medicação, ele pediu 13 quilos e a sua pressão arterial tinha diminuído significativamente. E outros companheiros sempre desistiam e queriam encorajar a continuar a ficar no tratamento, mas ele queria não fazer mais. Então, foi esse resultado que ele teve no dia 17. Agora, o que aconteceu com outros cinco que foram até o fim, até chegar aos 30 dias de tratamento? O que foi capaz de largar uma medicação? O nível de açúcar no sangue já tinha sido de 1.200. Caiu em 30 dias para apenas 73 pontos. Olha só, gente! É fantástico de 1.200 para 73. E foi descoberto que, na verdade, ele era diabético tipo 1. Como é que isso acontece? Um diabético tipo 1 que não tem mais células beta, como é que ele vai produzir insulina a essa altura? Eu vou explicar o seguinte. Quando o ovo é fecundado, daí o casal teve a felicidade da notícia que a mulher tem uma mãe agora. Está para receber um bebê. Mas aí, quando o ovo é fecundado, daí começa a multiplicar de uma célula fecundada para duas, para quatro, para oito, para dezesseis, trinta e dois, sessenta e quatro, e assim vai se multiplicando até chegar na faixa, na fase empionária aqui, em que desenvolve células especiais, que se chama células tronco, ou células mãe. E cada célula mãe vai reproduzir células específicas do corpo do bebê. Tem uma célula mãe que é responsável para reproduzir células ósseas. Então, ela é responsável de produzir bastante células ósseas para formar o esqueleto do bebê. Aí tem uma outra célula mãe que é responsável para reproduzir neurônios, para formar todo o sistema nervoso do bebê. E assim, cada célula mãe produz certos tipos de órgãos, cada tipo de tecido. E com essa alimentação crua, com a quantidade de enzimas que fornece, deve ter ativado a célula mãe que reproduz células beta. E assim, podia restaurar, então, o prâncreas completamente e assim tem como produzir insinuindo novamente. Isso é fantástico como esse tipo de tratamento funciona. Agora, os nove medicamentos do bebê foram eliminados. Depois que o programa o tratou tão bem, ele perdeu 14 quilos e o açúcar no sangue caiu de 288 para 74 pontos. Maravilha! Michelle, apesar do exame de vida ao pogás de início lento, também foi bem sucedida. Michelle eliminou todos os seus remédios, perdeu 10 quilos e sem medicação baixou o açúcar no sangue de 291 para 109. Também está maravilha! A Pamela perdeu 11 quilos, baixou o açúcar no sangue de 167 para 112 sem medicação. O Austin foi outro diabético, tipo 1, nesse experimento. Apesar de o diabético não ter desaparecido completamente, ele perdeu 20 quilos e foi capaz de largar a insulina de 70 unidades para apenas 5 unidades. Olha que resultado que deu também. Certo? E como podemos observar, todos os participantes obtivaram um grande melhor na sua saúde, tendo o diabético completamente revertido ou bem sob controle. Um diabético tipo 1, o KIT, que teve o diabético completamente revertido, aquele de 1.200, algo que é considerado impossível. Todos os diabéticos tipo 2 não precisavam mais de insulina. Maravilha, né? Agora eu vou contar uma história que teve na clínica da minha mãe, que eu e minha esposa, nós somos médicos e temos acompanhado ela. Naquele tempo não éramos médicos ainda, porém nós já estávamos trabalhando na clínica e nós estamos acompanhando ela de perto. Ela tinha tipo de diabetes que era muito complicado. Ou é hiperglicemia ou hiperglicemia. É uma coisa de montanha russa. Toda hora. Ou é alto, ou é muito baixo. Mas sempre foi naquela viagem toda de montanha russa. E quando ela estava abaixo, ela estava em convulsões frequentes. Certo? E ela estava abaixo do seu peso normal. Ela tinha, por causa da diabetes, também retinopatia, causando em cegueira completa. Não teve mais jeito de tratar o médico oftalmologista. Não teve mais... Não viu mais chance de recuperar a sua visão. E vivendo lá com constantes problemas, conflitos, e foi muito difícil para ela. Além de ficar cego, daí geralmente as pessoas, quando ficam cegas, sofrem muita depressão. E ainda ter problemas em casa, pior ainda, na verdade. E ele estava muito feliz de estar na nossa clínica, estava fora desse ambiente. Mas ela precisava ser conduzida para os tratamentos, para o refetório, para o exercício, para o culto. A gente levava ela e conduzia ela em todos esses lugares. E quando precisava também ir para o quarto dela, a gente levava também. E à noite, como ela não podia se locomover para ser só, a gente fazia companhia com ela. E ela era uma pessoa muito agradável se conversar. Eu lembro muito bem dela. E aí, sempre no final da conversa boa que nós tivemos, vamos por partes. Ela entrou na dieta crua e teve atividade física, fez terapia, etc. que a natureza oferece. Aí, nessa conversa, todas as noites, sempre no final, a gente dava sempre uma promessa encorajadora para ela ouvir da Bíblia. E aí, numa das noites, nós mostramos aquele texto da Bíblia que ela ficou muito encantada de ouvir. Aquele Evangelho, capítulo 9, de São João. Evangelho de São João, capítulo 9. Lá fala a história de um homem cego de nascença que Jesus deparou no seu caminho e foi até ele e aí, ele fez aquela, não sei se ele fez por brincadeira, uma coisa assim, e fez um cuspido na terra, fez um lodo e foi lá para sujar nos olhos do cego. Porém, o cego percebia que a presença é diferente, não é uma presença de alguém que estava fazendo de mau gosto com ele. E ele não via, só sentia a presença, ele notou a diferença de uma pessoa diferente. Então, ele viu que não estava fazendo de brincadeira suja com ele. e, então, ainda ouviu ele falar que a parte de lávado não tem que ser doéio. Obedeceu e ele voltou a enxergar. E essa história, a Etna, de quem estou falando, a experiência, ela ficou cheia de esperança e dizendo, olha só que história linda, será que Jesus faria isso comigo também? Olha, nós dissemos que sim, ele ressuscitou, ele está vivo, ele pode fazer isso. Com certeza que ele pode. Mas ele é soberano, ele que vai decidir se você pode ser acasseado com tratamento que possa reverter o quadro. Então, vamos fazer pela fé? Vocês já estão usando a gíria nessa clínica? Nós estamos sim. Então, amanhã, vamos pela fé fazer isso? Então, tá. nós preparamos aquela gíria vermelha, porque na época a gente não tinha dolomita ainda, que a gente não conhecia. E a gente usava a gíria vermelha mesmo. e aí, ralamos o cenário no fino, que fica bem suculento e molhava a gíria com isso, sem uso de água. Por que o cenário? Porque tem muito beta-caroteno, ou vitamina A, que é a vitamina da visão, promove a saúde visual. e assim, fizemos aquela mistura, fizemos aquela pasta, e pedimos para que ele se deitasse com o rosto para cima, e pegamos também gase, e colocamos assim, dobrado, no tamanho de cada olho, e colocamos a gíria em cima da gase, que está sob o olho fechado. e aí, pressionava um pouco essa gíria sobre o olho, para passar aquela umidade da gíria, e assim, colocamos, e ela já pediu, olha, por favor, olhe para Deus, para Jesus, para que ele possa abençoar essa gíria. Temos orado, e pedindo a Jesus, você fez esse tratamento, nós temos que usar o mesmo método que o senhor usou, que o senhor possa abençoar, e em nome de Jesus, amém, e ela já, amém, 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 ficou toda esperançosa para que possa funcionar. Deixamos lá com a gíria durante uma hora, e nós repetimos por muitos dias, e quando, depois de três semanas, gente, todos os dias fazer, menos aos sábados, para dar descanso aos olhos também, no tratamento, ele voltou a enxergar a gente, foi um milagre acontecendo, e ela, sempre nos dizia, como gostaria de conhecer, você vê vocês, vocês são gente muito querida, tal, agora pode, ela podia reconhecer a gente, e ela recebeu uma visão de águia, de tal forma, que ela podia voltar a trabalhar como alfaiate, autocostura, como ela estava fazendo antes, imagina você pegar, um fio, como é que é, um fio, e colocar por cima, por dentro do fundo de algulha, sem uso de óculos, ela conseguia fazer isso, e eu preciso usar óculos para fazer isso, ela não precisou, isso que aconteceu no ano 90, e daí foi, depois que estive na Alemanha, com a minha esposa, e tenho estudado medicina natural, e voltamos, e para abrir uma aldeia de crianças, no Brasil, na Minas Gerais, aquela fazenda, na Esperança, foi o início do projeto Aldeia de Crianças, e daí fomos fazendo um torneio de palestras de saúde em toda Minas Gerais, e aí fomos naquela cidade, acho que foi Oberaba, ou Oberlândia, não estou lembrado, é um nome muito parecido, Oberaba, Oberlândia, daí eu não sei qual deles, então foi na igreja para fazer palestra, e estava lá, e ela foi, nosso encontro, toda feliz, estava enxergando bem, e estava fazendo o trabalho dela, e diabetes também foi curado naquela ocasião, quando curou da visão, ao mesmo tempo, e daí ela, com esses pensamentos que ela teve com Jesus, e se patuzou na igreja, essa é uma coisa, verdadeira obra médica missionária, orando, tratando, de acordo com a vontade de Deus, e funciona, certo? E isso daí, foi uma experiência forte comum, certo? e só, vamos ver se dá tempo, quase, só quero contar uma outra experiência rápida que eu tive, que é mais recente, um senhor, ele se chama Augusto, ele, conheci ele, ao distribuir o convite para a fé de saúde, que nós estamos promovendo na nossa igreja, para poder participar, e aí, conheci ele, ao entregar o convite, e nessa ocasião, ao conhecê-lo, ele foi me contando o que ele estava passando, olha, ele estava um, como dizer assim, um caco, de saúde, certo? E convidei ele, ele disse que ia, mas acabou não indo, porque esqueceu, tinha o compromisso, daí foi visitado em casa, no outro dia, ele contou tudo, todos os detalhes, na casa dele mesmo, e disse assim, eu estou sofrendo diabetes, tomando oito vezes insinuínio por dia, três vezes metformínio por dia, não tinha fome, por uma semana, ele só estava tomando água, tomando seis litros de água por dia, sofria depressão profunda, estava com excesso de peso de 30 quilos, estava com neuropatia diabética na perna, eu tenho que andar de moleto, dolorido, que só, e, realmente, ele estava muito mal, e estava pálido, e, e estava com glicemia de 600 a 700, elevadíssimo, o glicose, e aí, disse para ele, olha, você está com muita sede, sem fome, esse é um bom sinal, viu, o seu gosto, como assim, eu não estou sentindo bem com isso, eu sei, mas é o mecanismo de proteção do corpo, parece que o teu corpo está funcionando muito bem, e se a gente fizer um tratamento, o senhor vai poder se recuperar, porque, eu expliquei, você tem muito sede, você não quer comer, o corpo não quer, você não tem fome, ele não come por uma semana, o corpo não quer mesmo, porque senão, corre o risco de ter mais glicose, para aumentar no teu sangue, e, porque ele tem muito sede, porque quer lavar o excesso de glicose, fora do sangue, pela urina, para ter melhores condições de vida para você, e ele diz, faz sentido, então, eu tenho um tratamento, um protocolo de tratamento, que pode reverter teu quadro, se o senhor quiser, eu vou explicar, e vou até contar aquela história da Edna, para você também, eu contei toda a história da Edna, para ele, ele sendo ateu, mas ouviu, e, e assim foi, e ele, aí eu expliquei o tratamento, fazer terras cruas, sem cenoura, nem peterrabo, nenhuma fruta doce, certo, porque já tem glicose muito elevado, então, ele entendeu, realmente, é necessário fazer, daí ele diz, olha, você manda, eu te obedeço, e assim foi, e, aí, fiz a aplicação de agilha também, nos olhos, e, eu fiz com agilha, com dolomita, e com cenoura, tá, e, fez por três semanas, todos os dias, menos aos sábados, para dar descanso, né, e, aí, o que mais, eu fui fazendo, é, foi isso que está, o teatro crua, auxiliei também, como fazer, e, eu trouxe também, preparado para ele, para ter alguma, alguma, variedade na alimentação crua, e, assim, ele foi fiel, e, também, deu suplementos específicos, quanto a diabetes, que é manipulados, para que ele possa tomar junto, e, e, assim, na segunda semana, já não tinha mais depressão, ele estava, depressão profunda, acho, incrível, como foi rápido, no caso dele, e, ele ficou alegre, feliz, conversador, com, bem carinhoso, com seus filhos, os filhos se estranharam, porque ele era bem durão, bem, é, grosso com os filhos, ele era outra pessoa, e, e, assim, também, ele emagreceu, 20 quilos, na terceira semana, e, e, assim, o, o cricose foi baixando, foi baixando, foi aumentando um pouco, e baixando mais, e, assim, foi, foi incrível, o progresso dele, só que, na terceira semana, de, a gíria, não fez diferença nele, ele tinha, óleo cego de nascença, no olho esquerdo, e no olho direito, que estava perdendo visão, por causa do diabetes, não é certo? E, e, na terceira semana, não tinha mais, neuropatia diabética, já podia andar, sem boleta, foi incrível, a melhora dele, pois, agora, depois de, três semanas, eu, o proposto, para o Augusto, Augusto, não vamos parar com a gíria, talvez tenha feito alguma coisa, tenha desintoxicado, mas, não, não melhorou a sua visão, vamos fazer outra coisa, Deus tem amplos recursos, na natureza, então, tá, é o seguinte, vou pegar, o teu, o limão, do teu, o teu pé, que você tem no quintal, vou colher fresquinho, e vou espremer, através de uma peneirinha, para não ter nenhum gominho junto, só, puro suco de limão, e vou, colocar uma gota de limão, em cada olho, mas, doutor, não vai arder, não vai, disto meus olhos, não, não se preocupe, eu já fiz isso em meus olhos, eu sei por experiência, e isso, é, incrível, eu, me clarei a visão, quando eu faço isso, vai arder sim, por, 15, 20 segundos, então, tá, eu mando Jesus, caia sobre mim, nesse tratamento, essa foi a oração, que ele fez, né, mas, eu sempre orando, todos esses dias, né, e, daí, coloquei gota, peguei, quanta gota, peguei tanto que precisava, e dava, o resto do copo, a ele tomar, e, daí, coloquei, uma gota no óleo, e depois no outro, e, aí, foi para a cozinha, para lavar, quanta gota, e o copo, e quando voltei, ele disse, o doutor, eu estou te enxergando, como assim, Augusto, está me enxergando? Não, eu não estou mentindo, estou vendo sim, eu estou vendo você mexendo, com, com, com tua mão, e pegando óculos, e tal, eu estou vendo tudo isso, olha, Augusto, vamos fazer um teste, para ter certeza, fecha o teu olho direito, que você sempre enxerga, vamos testar o olho cego de nascença, o esquerdo, tá, tapa bem, eu quero que você tape bem, o olho direito, para testar o olho esquerdo, quantos dedos tem aqui? tem dois, e agora? cinco, quanto tem agora? três, e assim, ele foi acertando, e, e, quando, acertou tudo, disse, daí, ficamos, boca aberta, em excelência, foi um milagre, que aconteceu aqui, ele, ele voltou a enxergar, com olhos, certo de nascença, e, eu perguntei, quanto por cento, você está enxergando, 60%, opa, isso é melhor do que zero por cento, maravilha, não vamos continuar com um goto de limão, todos os dias, quando ele, quando ele conta a sua experiência, as pessoas dizem, olha, quando o doutor, colocou o primeiro goto de limão, nos meus olhos, eu assobiavo, o hino nacional, de trás para frente, isso é o que ele conta, não é, mas, foi um milagre, ele foi vendo, Deus agindo na vida dele, todos os dias, quando ele ia lá, ele sempre contava uma coisa, que teve melhora, ele estava muito contente, feliz, e, quando chegou, eu fiz mais três semanas, com limão, mas, só melhorou, alguma aposentagem pequena, de dois, três por cento, a mais, até o então, aí, disse, não, vamos fazer outra coisa, vou usar, o extrato de ala e vera, da marca Forever, e, vou colocar, isso nos teus olhos, vai arder também, vai arder também, e, fez isso, nossa, daí, abriu muito mais, a visão de novo, aí, já consegui ler, aquela letrinha, do extrato de banco, no verso, não aquele da frente, onde veio o extrato mesmo, no verso, tem aquelas letras menores, né, ele conseguiu ler e sair, certo, e, porque, no começo do tratamento, eu tinha perguntado para ele, ó, Augusto, você tem uma bíblia em casa? Não, não tenho, porque, minha esposa que faleceu, ela tinha a bíblia, e a minha filha levou, não tem, eu vou te, posso dar um presente de uma bíblia, para você? pode, pode, ficou muito feliz, e, aí, comprei uma letra, uma bíblia de letra grande, não letra grande, sim, letra gigante, aí, teve dificuldade de ler no começo, certo, mesmo com o óculos, e, aí, no final, ele pôde ler tranquilamente, sem interrupção, certo, e foi assim, nessa experiência toda, durante esses 45 dias, os 50 dias de tratamento, ele se livrou de toda a insulina, dos 700, baixou para 95, em 45 dias, certo, e só tomava uma cápsula de metformina, só, nada mais, nem insulina mais tomava, certo, e ele emagreceu, mais em pouco, e, tudo melhorou para lá, todo mundo via, nossa Augusto, você está bem, você está rosado, está sorridente, você está alegre, as pessoas conheciam ele, tudo meio, rabugento, que xingavam muito, etc, ele era outra pessoa, e, enquanto isso, também dava estudos bíblicos, para ele, durante 16 dias seguidos, eu ia lá todos os dias, para fazer tratamento, e já dava estudos bíblicos, aí, ele, durante isso, ele diz, olha, doutor, você nunca me convidou ir para a igreja, mas eu posso me convidar para ir para a tua igreja? Claro, pode, foi assim, a iniciativa dele mesmo, de ir para a igreja, ele ficou feliz, irmão podia esperar, chegar no sábado, irmãos poderiam esperar, ir para o domingo também, nas quartas, e assim foi uma alegria, só uma alegria para ele, e aí, no dia 20 de julho, ele se participou na igreja, não tem motivos para isso, né, então, isso foi uma experiência, que confirmou o que tinha com a ética, confirmou com ele também, certo? Então, mostra-nos o que colocamos em nossos organos, tem mais efeito do nosso bem-estar, do que queremos reconhecer, e também que alguns danos podem ainda ser revertidos, se nossos corpos são tratados com os divinos cuidados, agora tem um tipo 3, que é no nível dos neurônios, que pode afetar nas pessoas, de tal maneira que pode ocasionar Alzheimer, Parkinson e demência, em que os neurônios também causam rejeção ao glicose, porque os neurônios também precisam de açúcar para funcionar bem, só que acontece que os neurônios recebem açúcar demais toda a sua vida, por exemplo, refrigerantes, refinados, doces, chocolate, é muito açúcar, e acaba ficando de saco cheio, não querem mais esses açúcares simples, aqueles monossacarídeos, porque ele precisa mais do polissacarídeos para funcionar bem, os carboidratos complexos, porque a alimentação moderna de hoje em dia é tudo com açúcar simples, e sai demais para o cérebro, e começa a rejeitar, causando resistência, até a insulina, inclusive, e assim os neurônios passam a passar fome e morrer de fome, e por isso vai destruindo muitos neurônios, por isso, certo? É como está constantemente sujeito à intenção do som, e eventualmente seus ouvidos se tornam insensíveis aos estímulos. A mesma coisa acontece nas células do corpo, quando os níveis de insulina são cronicamente elevados. As células do cérebro também começam a funcionar mal, e fechar a porta à insulina de glicose. Como os níveis de glicose disponíveis para os neurônios caem, a resistência à insulina se agrava, e mais e mais células cerebrais ficam danificadas e morrem, porque não têm suficiente combustível celular. Bom, essa é uma situação muito grave, né? E, será que tem uma solução para isso? Então, foi descoberto que, que, por isso, o Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3, também opaco, insulina e demência, e o diabetes tipo 2 é caracterizado pelo mesmo tipo de resistência à insulina, só que no fígado, nos músculos, tá? Agora, será que tem uma solução para o Alzheimer? Vamos ver. Foi descoberto uma solução para muitos que tinham Alzheimer e poder ter revertido. Com o quê? Com óleo de coco extra virgem, que está sendo usado para tratar doença de Alzheimer. Óleo de coco, mas tem que ser extra virgem, não é virgem e não querer banho de coco, tá? Tem que ser óleo de coco extra virgem. É cheio de aços graxos, de cadeia média. E esses ácidos graxos tipo média, não podem ser almacenados no corpo. Então, imediatamente são queimados para combustível, quando consumidos. Isso produz uma quantidade enorme de cetonas no corpo. E esses cetonas e estresse, em seguida, fornecem combustível para o serfamento e glicose. Então, a doutora Newport, foi bem sucedida em ajudar o seu marido a recuperar a função parcial após o diagnóstico de Alzheimer. Ela começou a dar óleo de coco extra virgem para ele. O marido dela era um contador perfeito para a clínica dela. Ela fazia toda a contabilidade da clínica dela. E nunca teve problema com imposto de renda. Porque nos Estados Unidos, se não fizer um bom imposto de renda, bem feito, é prisão. Certo? Então, o contador tem uma responsabilidade muito grande. Só que daí, um certo ano, no último ano, ele ficou, não fechou todos os cálculos. Foi feita a auditoria e teve muita falha. Nunca aconteceu isso. Até o auditor se estranhou. Mas o senhor Newport, o que está acontecendo? não estava perdendo a tua contabilidade. O que está acontecendo? E aí, eu já estava percebendo, ele estava meio estranho. Aí, a esposa dele, a esposa dele, levou para um neurologista para ver o que está acontecendo e foi diagnosticado que estava com Alzheimer. E assim, foi progredindo rápido, apesar dos remédios que ele tomava. e já não reconhecia mais a sua própria esposa, nem os seus filhos. E já estava, assim, fisicamente, não apto de fazer alguma atividade. Sempre ficava sentado, fraco. E não tinha mais coordenação motora, direito. Precisava sempre ter um apoio de alguém para caminhar. E foi assim, avançou muito o Alzheimer dele. Aí, a esposa dele começou a dar dieta cetogênica. No caso desse tipo, como Alzheimer, Parkinson e demência, a dieta cetogênica é recomendada, mas não para as pessoas saudáveis. Está certo? Só a base de proteínas. E, no caso do Alzheimer, já está rejeitando tudo que é carboidrato. Então, tem que dar uma alimentação essencialmente proteica. E assim, vai gerar muitos cetonas. E, além do óleo de coco, também vai gerar muitos cetonas. No começo, antes de começar com o óleo de coco, a sua esposa pediu para ele para desenhar aquele relógio de parede que é grande. Só que, quando ele desenhou, antes de começar o tratamento do óleo de coco, era nada daquilo que você podia imaginar fosse um relógio de parede ali, no desenho dele. Aí, depois de três semanas de feito, já era uma coisa mais semelhante. E, depois, no final, fez um outro desenho. Foi um desenho perfeito de relógio de parede. Está certo? Não sei se vou conseguir passar. Aqui tem como pode evitar o surgimento de mal de Alzheimer usando para se tentar parar, usando muitas flores verdes escuras, frutas vermelhas e azitonas. É excelente para poder combater, evitar, prevenir do Alzheimer. Então, use esses alimentos. E aqui tem um tratamento muito bom contra diabetes, em geral. E aqui tem os meus contatos para quem quiser. Eu vou ver se consigo aqueles desenhos que ele fez. Olha, se tira um print do contato, se precisar, a sua disposição quando precisar. Tá bom? Vou esperar um pouquinho. Senão, eu posso colocar de volta depois. Vamos buscar o outro. aqui, vamos ver se aparece. Tá aparecendo o... Não? Tá escrito em inglês, nada? Tem que sair. Ok. Vou sair tudo. Vou buscar o Stop Share. Vou buscar outra vez. Tá, onde você tá agora? É ali. Aqui. Vou buscar aqui, ó. Vamos ver se aparece. E aí, aparece ou não? Apareceu uma lista só no seu computador. Tá aparecendo o... um texto em inglês? Não, relógio não, só a lista das suas palestras. Vou ver se... Não, não aparece, né? Não. Mais uma vez. Doutor Volter, ao compartilhar, o senhor tem a opção de compartilhar uma tela ou área de trabalho? Escolhe a área de trabalho que aí, com certeza, vai aparecer. Sim, mas eu fiz tudo isso. não aparece o PDF do jeito, tá? Infelizmente, não vai dar. Ok. Muito bem. Eu vou ver se eu consigo voltar lá. Vamos mostrar os contatos para vocês terem depois. Muito bem. o que eu quis dizer aqui, foi começado da dieta cetogênico e também da óleo de coco. Da seguinte dosagem, se vocês querem anotar, se tiver alguém que quer ajudar, alguém familiar, um amigo, tudo bem, você manda a pessoa tomar três colheres de sopa de óleo de coco extra virgem por dia, uma colher a cada refeição. Durante duas semanas, todos os dias. Na terceira semana, você aumenta para quatro colheres por dia, durante a terceira semana. tá certo? E na quarta semana toda, você vai dar óleo de coco de cinco colheres. E assim, cada semana, você acrescenta uma colher de sopa a mais por dia. Até chegar a dar nove colheres de sopa por dia. Quer dizer, vai dar três colheres no desrejum, mais três ao meio-dia e mais três à noite. Junto com a comida ou pura ou misturada na comida. tanto faz. E dava por mais dois meses nove colheres por dia. Mas tem que começar devagar, senão causa diarreia, não vai alcançar o seu objetivo do tratamento. Tem que começar devagar com três colheres por dia e assim aumentando a cada semana uma colher a mais. Tá certo? Porém, nas duas primeiras semanas, tem que ser três todos os dias. Bom, e assim foi fazendo e aí deu uma melhora tão grande no marido da doutora Newport que reconheceu sua esposa de novo e reconheceu os filhos e aí pode fazer atividade dentro de casa, barrendo, aspirando, lavando louça, que nada disso ele fazia. Ele melhorou em torno 85%. Certo? E agora, recentemente, umas três semanas atrás, uma mulher tinha esse problema que, através de minhas sugestões para um naturopelta que eu conheço lá de Pará, muita amizade que eu tenho, e ela aplicou esse tratamento nessa senhora e depois de algumas semanas o marido dela disse, olha, ela melhorou 70% com óleo de coco. Certo? Não é um caso isolado e funciona bastante para muita gente. Certo? Por que não tentar experimentar que isso vai ajudar? Mesmo que não funcione para todos, mas um porcentagem é muito grande. Certo? Então, nós temos que aproveitar o que tem um porcentagem de sucesso de tratamento. Certo? Então, é isso que eu compartilhar com vocês e espero que vocês tenham apreciado. É só com a mensagem final que eu quero terminar. vou agora intercalar a mensagem de saúde com a mensagem do amor de Deus. Junto. Vamos pegar o diabetes tipo 2. Onde as células estão entupidas de gordura por fora. Porque a causa primária do diabetes tipo 2 é a gordura na alimentação. Tá certo? Então, a célula é uma bola e está cheia de entradas pelo dos receptores onde entra o açúcar. Só que está todo entopido com gordura. E geralmente as pessoas que têm diabetes tipo 2 também são muito sedentárias. Só trabalham no escritório e não fazem atividade física. Saem do escritório, entram no carro, vão para casa, na casa, sentam no sofá e não em uma atividade física. E andam com tudo gorduroso e além disso muito gulosema também, daí o açúcar não entra. Então, como reverter? Seria, claro, uma alimentação dessa, tem que eliminar toda a gordura na alimentação e aí essas portas de entrada de açúcar são entupidas em 80%, mais ou menos. e essas portas não vão funcionar. Tudo cheio de graxas, cheio de gordura. Gente, não estou falando de gordura de todo tipo. Pode ser até azeite e olímpicos são muito saudáveis. Porque, na verdade, não existe gordura pronta para você colher. Só vem gordura no próprio alimento, como coco, como azeitona, como as nozes, castanhas, abacate. Já tem gordura em si. Mas o ser humano quer separar o produto do alimento, isso daí é demais. Para você ter uma colher de sopa de azeite e oliva, você vai exprimir 300 azeitonas. Você consegue comer 300 azeitonas? Pois é. Eu gosto muito de azeitonas. Alguma vez eu exagerei. O que aconteceu me deu hemorroidas. Certo? E não foi muito agradável, mas depois melhorou porque eu tomei juízo nesse sentido. Agora eu gosto de comer azeitona, todas as refeições moderadamente. Está certo? Bom, o que eu quis dizer? Como se pode, então, fazer com que essas portas e entradas possam ser abertas? Elimina a cor da nossa alimentação. Aí você pede para Jesus ressuscitar as portas de novo. Ele é a ressurreição, é a vida, não é verdade? Ele mesmo afirmou isso. Ele afirma isso. Ele é a verdade, então, ele deve estar falando a verdade. Aí você faz exercício, você toma bastante água, aí você pode reverter o quadro do diabetes. E ela com essa alimentação mais ainda. Então, você tem todas as chances de se livrar do diabetes. e com essa alimentação crua, você tem chance de se curar completamente em 65%. O diabetes tipo 1, 41%, pode curar completamente. Quer dizer, 100 diabéticos tipo 1 podem curar quase 1 pessoa. E se for diabetes tipo 2, 100 diabéticos tipo 2, 65 pessoas se curam com essa dieta. Não garantia de 100%, porém, uma experiência muito grande o que a medicina diz que não tem cura, tem que ficar tomando insulina o resto da vida. Claro, esses remédios são ótimos para controlar a doença para não agravar para que a pessoa possa ter uma... pode continuar vivendo, mas não vai curar. Entende? Ótimo para controlar, mas se você quiser continuar controlando a doença com o insulina, você é convidado a continuar a fazer assim. Mas se você quiser se livrar com o tempo a insulina, mas tem que fazer uma coisa, uma transição lenta, tá? Não é assim tirar de uma vez. Isso é muito perigoso, é fatal. Tá certo? deixa fazer o tratamento natural fazer efeito e você melhora o nível de glicose, então você pode tirar aos poucos a insulina e a mitformina. E essa é uma estratégia mais segura e é assim que eu faço com os meus pacientes diabéticos, como eu fiz com o senhor Augusto, ele estava com 700 e foi baixando, 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 ele subia um pouco, baixava mais, subia um pouco, foi assim, desse jeito que ele melhorava. Até que chegou um ponto e não estava precisando e assim foi, né? Então tem que fazer uma transição segura, né? Não pode, porque insulina serve como moleta para a pessoa. Não pode tirar a moleta uma vez e ele vai cair. Não faria isso com um paralítico que precisa de moleta. Não pode tirar, mas tem que treinar ele primeiro para fortalecer as pernas e tal. Estou fazendo uma maneira ilustrível aqui, né? Ou ilustrativa. E assim você pode treinar a pessoa a não precisar mais de moleta. Tá certo? Dessa forma. Então, que Deus ame sobre vocês e assim você tem muita possibilidade de ficar curado. Se você pedir para Deus, ele pode completar a porcentagem de erro que não possa dar certo. Por exemplo, um diabetes tipo 2 pode ter chance de não ser curado em 35%. Não é verdade? Mas Deus pode completar esse 35% de chance também. Não pode? Então, aí você não pode deixar o teu Deus em paz enquanto fizer esse tratamento e assim pode ter a garantia da parte dele de ser curado 100%. Amém? Muito bom. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o doutor Volter? Se você quiser fazer alguma pergunta a respeito de diabetes, aproveite. Doutor Volter, enquanto as pessoas vai ficar gravada no site da... A palestra vai ficar gravada no site da classe de saúde, tá? Que a gente vai passar lá. Tá bom? Ótimo. É...